Olha o bumbum cê não Olha o bumbum dela que ela faz Vida é planetária, coisa do outro mundo Eu não vi nada igual o bumbum dela é um absurdo Na academia a curte ela passa Apenas recalcada falam que o bumbum é massa Ela na caboclo, na forma da redonda Desde o bumbum nada espremecer o paredão Olha a gulta, manda a bunda, laca dessa banda Já não fica doido com o celular da mão Libera, 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 libera senha pro papai Libera, libera, libera senha pro papai Eu tô achando o bumbum dessa bichinha que eu vai vai Libera, libera, libera senha pro papai Libera, libera, libera senha pro papai Libera, libera, libera senha pro papai Tô achando o bumbum dessa bumbum dessa bumbum Vai dar pra mim, vai nos ocesões Vai dar pra mim, vai nos ocesões Vai, vai, vai Vida planetária, coisa do outro mundo Eu não vi nada igual no mundo, ela é uma visura Lá na academia, aonde ela passa Até a Zeca o cara não fala que a novinha é massa Ela acabou com a falta da ragunda Fez com o granado, espremeceu o paludão Olha a ruta, muita puta, larga dessa banda Já não fica doido com o celular da mão Libera, libera Libera, libera, libera a ceia do papai Libera, libera, libera a ceia do papai Tô mexendo com o bumbum dessa novinha do wi-fi Libera, libera, libera a ceia do papai Libera, libera, libera a ceia do papai Libera, libera, libera a ceia do papai Eu tô mexendo com o bumbum, descendo a minha vida vai Libera, libera, libera a senha do papai Libera, libera, libera a senha do papai Libera, libera, libera a senha Eu tô mexendo com o bumbum, descendo as posições do wi-fi Libera, menina Libera, libera, libera a senha do papai Libera, 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 libera a senha do papai Eu tô mexendo com o bumbum, descendo as minhas O que é que é isso? Quando eu sou brincada, batendo o sucesso Sem pesada do luxo, menina Libera, libera a senha do papai Até mais sucesso, vamos embora